Música Vanessa Lopes retorna às redes sociais após desistência do BBB24. A influenciadora Vanessa Lopes está de volta às redes sociais após sua desistência do BBB24. Neste sábado, 33, a ex-participante, que apertou o botão de desistência no reality show, fez sua primeira postagem e compartilhou como tem se sentido. Ao lado de fotos em que aparece malhando, curtindo a praia e com amigos, Vanessa comentou sobre ter sentido medo e alívio. A influenciadora digital deixou o reality show após ter sua saúde mental bastante abalada e precisar de tratamento psiquiátrico para se reencontrar. Vanessa falou sobre sua experiência de medo e ansiedade, claustrofobia e a busca por alívio em atividades cotidianas. Ela expressou seu medo de sair de casa e ser vista como louca. Medo e alívio, ansiedade, ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo. Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa, tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo, já que tudo é sufocante demais. Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa. Medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem. Medo do que disse ou do que não disse. Medo do que foi real e medo do que foi imaginação. Medo de ser louca, doida e real demais. Medo de ser normal e sem graça. Ela desabafou. Alívio e recuperação. Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio. Alívio de estar com minha família. Alívio de estar com amigos. Alívio nas atividades físicas. Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho. Cada abraço. Cada música cantada. Cada esporte. Cada dança. Cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos. E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso e é assim que eu volto. Compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo. Completou Vanessa. Compartilhando sua jornada de recuperação. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.